Essa é a almofada amamentação, coleção luxo branco da Grande Gente. Ela mede 48 por 52. O tecido dela é 100% algodão. Além disso, ela tem zíper para você poder tirar o enchimento. E ela é muito importante porque vai te dar o maior conforto na hora mais especial do dia.